Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e neste vídeo estarei abordando o tema namorada, esposa ou amante que sai com as amigas, a questão dela sair com as amigas, se é um fato positivo ou negativo. Mas antes de abordar esse assunto, eu quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, existe um link especial que dá acesso ao e-book grátis, A Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas a se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book, A Chave da Sedução, vale a pena conferir. Veja bem, não existe nenhum problema em você permitir que a sua namorada, o esposo, o amante saia com as amigas, certo? Tire da cabeça que as amigas podem influenciar a sua namorada ou esposa de te deixar ou te trair. Quer dizer, poder pode, pode haver essa influência, mas vá por mim, eu sei o que eu estou dizendo. Mesmo que a sua namorada, o esposo, o amante não tenham amigas, elas não tenham amigas, basta ela ter o apoio do pai ou da mãe para te trair. Ela não precisa de amigas para isso, basta ela ter o apoio da família. Ela teve o apoio da família, a família dela não gostou de você, já é 50% para ela fazer o mal a longo prazo. Então, essa história de que as amigas são seus maiores inimigos ou inimigas, isso é relativo. Pode ser que sim, pode ser que não. É o que eu disse, basta o pai ou a mãe não gostar de você para que seja criado toda uma condição de problema a longo prazo no relacionamento. Não precisa serem as amigas, basta seu pai ou a mãe não gostar de você para que seja criado um foco de intriga a longo prazo. Ok? É claro que você deve estudar quem são as amigas da sua namorada, da sua esposa, é importante que você saiba. Mas isso não é uma regra, certo? Não é uma regra. Ok? Bom, eu espero que tenham compreendido a minha mensagem do vídeo de hoje e que tenham gostado do mesmo. Para aqueles que querem ter uma consulta comigo, aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, ter o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção em todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.